Alô, pessoal! Feliz Ano Novo, feliz 2024, e eu queria convidar você para começar esse ano embarcando um novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logo Política, que é um curso contínuo, tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder, e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana, e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura, nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui, aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. As pessoas que consideram os israelenses como colonizadores também não consideram que eles têm direito nem mesmo à vida. E isso a gente vê, infelizmente, refletido hoje no Brasil. E não é também por acaso. Acho que em cada país hoje no mundo, em cada região, o inimigo do sistema, ele toma a forma, ou adquire, ou é chamado de uma determinada maneira, mas sempre num quadro de deslegitimação, desumanização e deslegalização, de descobrimento dessa expulsão dessas pessoas da cobertura da lei, dos direitos básicos. Então, no Brasil, isso é o que a gente está vivendo hoje. Então, obviamente, se considera que esses bolsonaristas não têm direito à liberdade de expressão, não têm direito às liberdades fundamentais. Isso é considerado análogo? Acho que a gente pode considerar análogo a esses outros casos que a gente está examinando aqui. Mas, enfim, vamos ver algumas coisas que o Kutze diz aqui. Eu peguei aqui uma versão em espanhol, obviamente, desse livro. Não sei se ele está traduzido para o português, mas a gente vai aqui lendo em espanhol e traduzindo aqui automaticamente para o português. Esse capítulo especificamente, que ele chama de sair da censura. Bom, então, nesse trecho que está marcado, ele diz o seguinte, né? Estava falando da União Soviética, mas vai falar de Cuba. Então, olha, Reinaldo Arenas, que é um escritor cubano, escreveu sobre a existência em Cuba de um ambiente de ameaça oficial incessante. Aqui a gente já começa a se... Quer dizer, já continua a se identificar com isso que ele está mencionando. Então, um ambiente de ameaça oficial incessante que fazia do cidadão não apenas uma pessoa objeto de repressão, mas também autorreprimida. Ou seja, controle mental. Uma pessoa sujeita a si mesma, que se sujeita a si mesma ao autocontrole. Então, uma pessoa autorreprimida. Não apenas uma pessoa censurada, mas sim autocensurada. Não apenas vigiada, mas que se vigia a si mesma. Uma ameaça oficial incessante, salpicada de espetáculos de castigo exemplar, ela inculca cautela e vigilância. Acho que a gente está vendo. Todo mundo cada vez mais tendendo. Olha, isso que eu estou falando, será que vai me colocar em problema diante da justiça, entre aspas, diante do poder dominante? As pessoas começam a se vigiar e assistem todos os dias, através das redes, da televisão, exemplos de outras pessoas que estão sofrendo punições do mesmo tipo. Então, isso vai, claro, reforçando essa autorrepressão, como ele disse. Você sabe, está vendo que a coisa está ruim. Você tem que se vigiar naquilo que você está falando, naquilo que você está pensando. E quando você começa a ficar em dúvida, você liga ali a Globo e você vê o pessoal sendo preso e a Globo saudando. Pessoas patriotas e tal sendo presas, sendo condenadas e assim por diante. Liga a Globo e outros canais oficiais do regime. Algo bastante parecido com o esquema aqui em Cuba. Continuo dizendo assim, quando certas classes de escritura e de discurso, inclusive certos pensamentos, se convertem em atividades furtivas, a paranoia do Estado está em processo de reproduzir-se na psique do súdito. A ideia de que o Estado é paranoico, o Estado repressivo desse tipo é paranoico, eu não concordo tanto não. Acho que é um projeto de poder muito consciente, não é uma ideia de que está todo mundo contra mim, então eu vou reprimir todo mundo. Não acho que seja isso não. Eles sabem claramente que as coisas não são assim, que não há ameaça de golpe nenhuma. Isso não é por aí. Eu acho que não é paranoia. É realmente psicopatia, onde o psicopata sabe, tem consciência das coisas. Mas, enfim, a paranoia do Estado está em processo de reproduzir-se na psique do súdito. O discurso estatal é de que, olha, está todo mundo querendo fazer um golpe contra a democracia. Então, você envolve... Será que esse meu pensamento é golpista? Então, não posso ter esse pensamento. Você vai se secando. Então, e o Estado pode sonhar, imagina, com o futuro em que se poderá permitir que as burocracias de supervisão vão desaparecendo, já que a sua função, na prática, se terá privatizado. Isso é que eu tenho dito que é o objetivo do comunismo, você ter uma sociedade de repressão estatal tão profunda que você já não precisa de Estado, onde a repressão está internalizada. Exatamente o que esse escritor cubano está descrevendo a respeito do objetivo do sistema cubano. Enfim, é o Putz e caracterizando o que ele está dizendo. É isso. Esse Estado, quer dizer, o Estado, então, socialista ou corruptocrata, como é o caso do Brasil, ele sonha com um momento em que ele já não precisará existir, quer dizer, não precisará dessa burocracia pesada de reprimir as redes sociais, ou no caso de Cuba, que era na época anterior, vigiar todas as pessoas diretamente, porque as pessoas já vão se auto-vigiar, já terão privatizado a supervisão e a punição. Então, menciona, enfim, aqui tem, vou pular um pouco aqui, é interessante isso que ele diz aqui, julgamentos rabínicos aqui, modelo da proibição da blasfêmia, mas vamos pular um pouco isso aqui e vamos falar agora de um outro escritor que ele menciona como exemplo, que é o Gheorgios Mangakis, um escritor grego que esteve preso pelo regime grego ali no final dos anos 60. E ele diz, o sistema é um dispositivo diabólico para aniquilar a sua própria alma, diz o Mangakis. que eles querem que você veja, querem fazer você ver os seus próprios pensamentos através dos olhos deles, e que tu controles a ti mesmo desde o ponto de vista deles. Então, ao obrigar o escritor a ver o que ele escreveu através dos olhos do sensor, este, o sensor, obriga o escritor a interiorizar uma leitura contaminante. Mas não é só o escritor. Aqui, o livro como um todo é sobre escritores que sofreram censura em vários lugares, mas o que nós vemos hoje é que isso está na sociedade como um todo, porque, de certa forma, hoje todas as pessoas teriam acesso a publicar as suas ideias, já que nós temos esse mecanismo fantástico das redes sociais, coisas que antes eram mais restritas a quem tinha, podia publicar seus textos num livro, num periódico, mas a dinâmica é a mesma e, novamente, nós temos esse ponto aqui do controle internalizado. Então, o Mangakis diz que é um sistema diabólico, então, não pode, não usa essas expressões assim, diabólico, falando de Deus, diabo, não, 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 é porque é diabólico mesmo, é porque é diabólico mesmo, você não pode dizer você já está fazendo o serviço daquele sistema. Ah, pode criticar o sistema, mas não pode usar nenhum adjetivo assim muito pesado, não. Então, já está se censurando, já está sendo censurado. Então, é um sistema diabólico para aniquilar a tua alma, aniquilar a alma. Tenho dito isso, esse é o objetivo do comunismo, esse é o objetivo do totalitarismo hoje na sua forma atual, o comunismo na forma de globalismo. O globalismo é o comunismo do século XXI, o objetivo é o mesmo, é aniquilar a alma, era o mesmo, no caso da Grécia, era um totalitarismo considerado de direita, mas afim a todos os totalitarismos, seja considerados de direita ou de esquerda, mas que tem um fundo hoje, não se pode dizer que tem outros que têm outras ascendências, mas aqueles de ascendência marxista, soviética, pós-soviética, maoísta, são os que predominam e são os que estão nos envolvendo. Aniquilar a sua alma, fazer ver seus pensamentos através do outro. Isso, né, se escuta muito na psicologia, é o objeto interior, né, quando você tem o seu psiquismo dominado por uma figura externa, que te proíbe tudo e que não deixa que você desenvolva a sua própria personalidade, a sua própria percepção das coisas. Isso é uma doença psíquica, né, tem vários tipos de doença psíquica que tem esse tipo de formato, né, é um objeto interior repressor. Você está pensando, mas na verdade você não está pensando, você está pensando, ah, como é que aquela figura repressora pensaria nisso, né, então, ah, isso aqui é uma coisa que eu teria prazer em fazer, é uma coisa que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de falar, mas tem aquela, né, aquela figurinha ali dentro que diz, não, isso aí você não pode, tal, isso aí é, você tem que se privar disso, você tem que não falar aquilo, ou você tem que expressar tal ou outra coisa. Então, é realmente substituir a sua própria liberdade por uma figura externa. Isso é o que acontece, isso destrói a alma da pessoa, isso destrói a psique, e é isso que a censura vai conseguindo. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. Globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada, e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês, é uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta, justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso, você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da caristia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo, isso é decorrente justamente de visões parciais que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então, é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logo Político. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então, nós vamos lá atrás nos gregos, nos persocráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa, do Logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto